O lateral tá difícil, o cara vem em cima, já tá bela, saiu, acha o volante, a gente vai vir pra cá, cadê o lateral passando, o ponto já tá aberto, você corre pra trás, faz o espaço, lançou na frente, passa pra trás, passa pra frente, passa pra trás e toma o que te mandaram de Manaus, viram?